Olá, pessoal! Estamos aqui na Prefeitura, né? E hoje, feliz de receber nosso amigo Everton. Everton Altair, né? Que vai estar em Barreto agora, na próxima semana, representando Borrazópolis aí, na festa de peão lá em Barreto. É a primeira pessoa de Borrazópolis que a gente conhece, né? Que vai estar montando nessa festa tão tradicional que é Barreto-São Paulo. E está com a gente aqui o presidente da Câmara Rose, o prefeito também, o vereador Dominar está aqui, e a gente está aqui para dar um apoio para ele, que entregou a bandeira de Borrazópolis para ele levar para lá, para mostrar, vibrar com a bandeira de Borrazópolis lá, e com certeza chegar no final desse rodeio lá em Barreto. Né, Rose? A gente está aí torcendo por ele, né? É isso aí, Dominar. Estamos aqui nesse momento muito felizes, recebendo o Everton aí, que tem a sua carreira, vamos dizer assim, quase profissional, né? Que agora encaminha aí com essa classificação para Barreto, conquistado em 2019, e agora, tendo a oportunidade depois, pós essa pandemia, participar dessa grande festa e levar o nome de Borrazópolis aí para todo o Brasil. Everton, a gente, como representante aí de vereador do Legislativo, né? Com a honra também de ter a companhia aqui do prefeito e executivo, a gente parabeniza você por essa conquista, e a gente espera que você tenha ainda mais sucesso nessa carreira maravilhosa, que Deus te proteja, que é muito importante, um esporte muito pesado, a gente sabe que montar em todos é um risco, você tem sua família, tem seu pai, suas mães, acho que até filhos e esposa, e a gente coloca nossas orações para que você tenha sucesso, e volte com saúde para o nosso município, e desde já a gente parabeniza e tem orgulho de ter você aqui presente, e lá em Barretes, com certeza a gente vai estar torcendo, não presentemente, acho que não há possibilidade, mas a gente vai estar acompanhando pelos meios de comunicações, e torcendo firmemente para que você tenha sucesso. E feliz, muito mais ainda, além de sucesso, você voltar com saúde, tudo bem para a sua casa, que é o mais importante. Mas Everton, desde já, o nosso muito obrigado, representar a nossa cidade, essa festa tão importante, a nível nacional, e por que não, a nível internacional, que o Barretes recebe, como você comentou aqui com nossos bastidores, a etapa da PBR, que é uma etapa dos Estados Unidos, vamos dizer assim, mundial, do maior rodeio mundial, e você vai estar lá presente, conhecendo várias pessoas, peões, que fazem sucesso pelo mundo afora. Everton, com meus parabéns, e tenha você uma boa viagem, uma boa competição e um bom retorno para a sua casa. Agora a gente vai falar com o peão, né, o Everton, dar os parabéns para ele, ontem foi o aniversário dele também, né, parabéns para ele, parabéns para o Jemim, o irmão dele também, né, e Everton, é uma espera grande, né, para ir para Barretes, né, três anos aí nessa espera, e agora chegou a vez, né. É, vamos lá, né, se Deus quiser ter tudo certo, né, que é um rodeio disputado, né, rodeio para, que nem dizem, é um rodeio pequeno, né, rodeio onde vai roanir, um dos melhores, talvez até os melhores competidores lá, mas vamos fazer o possível, né, disputar aquela final, sabe. Então, E aí